Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, revelam uma queda no desempenho dos estudantes brasileiros em fase de alfabetização entre 2019 e 2021. E para mudar essa situação, o governo federal lançou um compromisso nacional com a meta de ter 100% das crianças alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental. Sobre esse assunto, eu conversei mais cedo com a ministra interina da Educação, a secretária Isolda Sela. Veja como foi. Secretária Isolda Sela, muito obrigado pela sua presença no Brasil em Dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço também a oportunidade, é uma alegria estar aqui. Secretário, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada tem como meta 100% das crianças alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental, não é? Trazendo um pouco aí do contexto, o que levou o MEC a propor esse programa, secretária? Bom, a primeira coisa é a realidade brasileira, que ainda precisa enfrentar com muito foco, com muita seriedade, com muito sentido de responsabilidade, esse problema, que é o fracasso da alfabetização inicial. Então, tem evidências disso, não é? Nós temos resultados de avaliações e que nos mostram que em torno de 60% das crianças, bem perto disso, não conseguiram ter, adquirir as competências necessárias para começar a ler com proficiência adequada à idade delas. Então, o que que acontece com isso? Um risco para a escolaridade das crianças. Grande parte das mazelas que nós vemos ainda em sistemas educacionais, por exemplo, distorção, idade séria, abandono, repetência, evasão, baixos níveis de aprendizagem nas etapas, ao final das etapas da educação básica. Muito disso tem a ver com o fracasso inicial da alfabetização. A raiz de todos os problemas. Exatamente. Então, a gente precisa garantir que as crianças se alfabetizem na idade certa, para que ela possa ter chance de seguir com sucesso, com perspectiva de sucesso a sua escolaridade. Porque quando a gente observa as avaliações de quinto ano, de nono ano e do terceiro ano do ensino médio, nós vemos que o nível, a média de aprendizagem dos estudantes ainda está distante de onde ela deveria estar diante do esperado. Isso exige dos sistemas um processo de recomposição de aprendizagem. A pandemia aprofundou isso, tornou mais grave a situação. E quando a gente foca no sucesso da alfabetização, quando se foca em garantir que todas as crianças, nenhum a menos, tenha aquela condição e aquela oportunidade de aprender, isso gera uma aprendizagem para os sistemas que fortalece, que faz com que cada vez mais, os sistemas que eu falo, as secretarias de educação e escolas, quando se preparam para garantir a aprendizagem, mesmo que comece ali com a alfabetização, mas o sistema vai se fortalecendo para essa meta ir se expandindo, expandindo cada vez mais. É isso que a gente vê na trajetória de algumas boas experiências brasileiras, inclusive. É verdade, num país tão grande, a educação é levada em parceria pela União, Estados e Municípios, o papel direcionador e apoiador do MEC é fundamental, né? Fundamental, e eu acho que você toca numa coisa muito importante, que é exatamente o compromisso desse governo e do Ministério da Educação de restauração das relações federativas. Nós precisamos estar muito próximos, muito articulados e num regime de cooperação permanente com estados e municípios que são os responsáveis pela matrícula da educação básica pública, né? Na sua grande maioria. Então, fortalecer essa cooperação é uma estratégia imprescindível para que nós tenhamos mais chance de sucesso. E o governo federal, o Ministério da Educação, fazendo a parte que lhe cabe, né? Cooperando com assistência técnica, cooperando financeiramente, fazendo a normatização de algumas, lançando diretrizes nacionais, como essa do Compromisso Nacional e, assim, eu acho que a gente tem sucesso. E da parte dos municípios, dos estados, a adesão, por exemplo, a esse programa era voluntária. E, no entanto, foi uma adesão praticamente total, né? Foi. Pelo que a gente viu. Foi. Mas isso requer também da parte dos gestores estaduais e municipais compromissos, responsabilidades, não é? Ah, sim. Compromisso é um circuito que precisa se pôr em movimento para que nós tenhamos ali as nossas metas alcançadas. Isso vai desde a liderança política maior, e aí eu falo de governadores, de prefeitas, prefeitos, o engajamento dessa instância de decisão política, isso é muito importante, não é chavão, isso é realidade. E os atores das áreas técnicas, aqueles que trabalham no centro de tudo, que é a escola, os professores, as professoras, diretoras e diretoras de escola com suas equipes de coordenação, as famílias. Quando a escola começa a mostrar para as famílias que o que está acontecendo ali com a criança, com o filho deles, é importante que eles estão prestando atenção nisso, que eles estão com expectativas altas de que ele consiga ter sucesso ou ela, as famílias reagem a isso de forma muito positiva, sabe? As famílias percebem quando o cuidado aumenta, quando a atenção aumenta. E nós temos parceiros também, fora ali do campo imediato da educação, nós temos muita gente engajada e enxergando a necessidade do país responder positivamente a isso. E eu falo aqui de tribunais de contas, Ministério Público, o terceiro setor, os organismos internacionais, que são parceiros também muito importantes, as federações, as associações de classe, que estão aí também com proposições interessantes de chegar junto, fazendo premiação, fazendo reconhecimento de experiências municipais que são importantes. Multiplicando essas experiências. Tudo isso vai criar um clima, um ambiente que precisa ser aquecido, nesse sentido da gente alcançar essas metas, garantir que todas as crianças se alfabetizem. E olhando para aquelas que mais precisam e que, de forma muito evidente, tem ao longo do tempo, eu acho que talvez pago a fatura mais alta disso tudo, que são as crianças mais pobres, as crianças negras, as crianças indígenas, quilombolas, de grupos que têm, as crianças que têm deficiência, pessoas com deficiência. Então, é preciso olhar também para isso. Com certeza. Porque a gente não vai perseguir uma média que esconda iniquidade, não. Como a senhora disse no começo aqui, ninguém de fora, né? Foi algo nesse sentido, né? A educação é para todos, né? É, com certeza. Temos que dar oportunidades para todos. Secretária Isolda Sela, secretária executiva do MEC, muito obrigado por essa conversa a respeito de um tema tão caro para todos nós, que é a educação. Muito obrigada.